É a tropa de Israel, pega a visão E vai, e vai, se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido E vai, e vai, se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Com a tropa de Israel é o famoso toque sai Com a tropa dos Cri é o famoso toque sai Hoje tu fode com DG, amanhã não fode mais Hoje tu fode com Neném, amanhã não fode mais Hoje tu fode com Pato, hoje tu fode com Gaguinho Hoje tu fode com Mister, amanhã não fode mais Hoje tu fode com DL, hoje tu fode com Azevedo Hoje tu fode com Duga, hoje tu fode com Faísca Hoje tu fode com JPJ, amanhã não fode mais Com a tropa da Roraima é o famoso toque sai Com a tropa de Joel é o famoso toque sai Com a tropa do Ski é o famoso toque sai Oi, digo aqui eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As mina da Rolema que vê nós assim Quando eu era vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, ela quer desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer ela vai sentar pra criminoso Vem sentando, vem sentando Ela vai sentar pra criminoso Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Esse é o dois pé do bebê Divulga jogador E vai, vai, se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido E vai, vai, se adianta quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Com a tropa de Israel é o famoso toque sai Com a tropa de Israel é o famoso toque sai Hoje tu fode com DG, amanhã não fode mais Hoje tu fode com Neném, amanhã não fode mais Hoje tu fode com Pato, hoje tu fode com Gaguinho Hoje tu fode com Mister, amanhã não fode mais Hoje tu fode com DL, hoje tu fode com Azevedo Hoje tu fode com Duga, hoje tu fode com Faísca Hoje tu fode com JPJ, amanhã não fode mais Com a tropa da Roraima é o famoso toque sai Com a tropa de Israel é o famoso toque sai Com a tropa do Escria é o famoso toque sai Hoje de bloco eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As mina da Roraima que vê nós assim Quando eu era vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer ela vai sentar pra criminoso Vem sentando, vem sentando Ela vai sentar pra criminoso Vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Esse, 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 esse é o dois pés do dedê Divulga jogador Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando, 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 Obrigado.